Hoje é dia mundial do diabetes, doença silenciosa que priva os pacientes de muitos sabores. E se não cuidar, a doença pode levar à morte. E os casos têm avançado. Para se ter uma ideia, em 2015, no Brasil, existiam cerca de 13 milhões de diabéticos. Hoje, são mais de 16 milhões. Esse é um dos destaques de hoje e veja também, nova variante de Covid-19 é registrada em Santa Catarina. Mas condições de rodovias estaduais causam prejuízos. Troca de experiências pode melhorar o atendimento no serviço público. E ainda, a LESC recebe prêmio nacional. O motivo? Programa de Inclusão Social. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Vamos começar a edição de hoje com uma conquista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Parlamento catarinense venceu a competição entre casas legislativas do Brasil no prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela Unali. O Estado catarinense levou como case o programa Antonieta de Barros, que abre a oportunidade para jovens em vulnerabilidade social. O programa Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conquistou o prêmio Assembleia Cidadã da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A entrega da premiação foi realizada em Recife, em Pernambuco, neste dia 11 de novembro. O vencedor é o programa Antonieta de Barros e a inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Santa Catarina! Vem pra cá, Santa Catarina! Criado em 2004, o programa Antonieta de Barros promove a inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Mais de 460 estudantes já participaram da iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado. Eles recebem uma bolsa e valem alimentação para trabalhar em diferentes setores do Parlamento. Dessa forma, os estagiários do PAB são inseridos em um contexto social diferenciado do seu cotidiano. O projeto assume o compromisso de implementar uma política de ação afirmativa direcionada ao combate da desigualdade de gênero, raciais e sociais. Durante o evento da Unali, o programa foi contemplado na categoria Projetos Especiais. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comemorou a premiação. Primeiro, o agradecimento a todos. Ninguém consegue ter sucesso se não tem apoio. Não é, presidente? Primeiro, eu quero que os catarinenses me permitam agradecer todos os nossos 40 deputados estaduais. e agradecer aqui, em nome de todos os nossos servidores, a coordenadora do nosso projeto, a Miriam. Orgulho catarinense, parabéns para todos os envolvidos e, obviamente, também aos estagiários, os jovens que fazem parte desse programa. Falando em jovens, vamos falar de Enem 2022. O Exame Nacional do Ensino Médio registrou mais de 27% de abstenções. Dos mais de 3 milhões e 400 mil inscritos, apenas 2 milhões e 490 mil compareceram aos locais de provas. Isso no domingo, primeiro domingo de provas. E desse volume, pouco mais de 32 mil realizaram de forma online e os demais responderam às questões impressas. A próxima etapa é no domingo que vem, dia 20 de novembro. E o gabarito deve ser disponibilizado pelo Inep no dia 23 deste mês. O Enem se tornou um dos principais meios de acesso a universidades. Vamos dar um pouco de assunto? O deputado Sérgio Mota é o deputado reeleito de hoje. Com mais de 40 mil votos, defende os direitos das crianças, adolescentes e idosos. Vamos continuar com certeza, né, trabalhando firme. Nós trabalhamos com a criança e o adolescente na comissão também, na comissão do combate às drogas e na comissão do idoso. Como bem falado aqui, estamos presidindo. E eu quero até continuar, vamos ver, se conseguimos continuar na presidência da comissão do idoso para continuar elaborando projetos que venham beneficiar aqueles que, com certeza, fizeram muito por Santa Catarina, pela nossa pátria amada. Então, nós queremos estar aqui como um guardião daqueles que são os nossos idosos para que o estatuto do idoso seja cumprido e para que eles possam ter muito mais qualidade de vida nesse estado, que é um estado de excelência. A seguir, o levantamento mostra a situação das rodovias estaduais de Santa Catarina. Já estamos de volta. A Confederação Nacional dos Transportes, CNT, apresentou um raio-x das rodovias estaduais que cortam Santa Catarina. O cenário não é muito positivo. Quando se pagam impostos como o IPVA, por exemplo, o cidadão espera que os recursos voltem em benefícios da sociedade para ações de manutenção e melhoria das estradas. Na teoria, seria isso. Mas, na prática, o cenário é bem diferente. A Confederação Nacional do Transporte realizou um estudo sobre a qualidade das rodovias estaduais catarinenses. O documento apontou que, dos 68% dos trechos pavimentados avaliados, quase 6% apresentaram situação crítica e foram considerados péssimos. Até parece pouco, mas se comparar com o Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem o pior mapa em situação de rodovias estaduais do sul do Brasil. Além disso, outros 54,1% estão considerados como ruins ou regulares. Apenas 31,8% dos trechos receberam patamar de ótimas ou boas. O estudo também aponta que, em mais de 6%, não existe faixa de sinalização central e mais de 17% não possui faixas laterais de limites de pista. O balanço afirma que, em 70% dos mais de 3.500 quilômetros analisados, apresentaram algum tipo de defeito. Ao todo, 18 pontos críticos foram contabilizados. Ao mesmo tempo que a CNT aponta os problemas, também estima os valores necessários para equilibrar a qualidade das estradas de Santa Catarina. De acordo com o órgão, seria necessário o investimento de mais de 2,2 bilhões de reais. Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um projeto de lei pretendia ampliar o repasse de recursos arrecadados com IPVA para as rodovias estaduais. Se aprovada, a medida elevaria para 30% o repasse, que hoje não ultrapassa a marca de 10%. Seriam mais de 900 milhões de reais por ano para a malha viária catarinense. O autor ressalta a importância da proposta que não avançou no Legislativo. Isso mostra, às vezes, que você precisa ter uma lei que obrigue o governo a fazer o investimento. Porque deixar o orçamento solto da maneira como ele está não é garantia que o governo vai investir nas rodovias, que é a obrigação dele. Então, de que adianta Santa Catarina arrecadar 900 milhões de reais por ano com o IPVA, o imposto do automóvel, e esse recurso não voltar em forma de investimento para as rodovias? Então, você garantir que pelo menos 30% desse valor o governo seja obrigado a investir em rodovias, é você dizer que o governo vai, sim, fazer com que as nossas rodovias tenham, pelo menos, uma manutenção adequada que permitam ao cidadão trafegar com um pouco mais de segurança. Diante desse problema, a Confederação afirma que a má qualidade das estradas geram prejuízos. O sistema operacional teve reflexo de 34,7% a mais nos custos. Somente com o gasto de diesel, ultrapassou a marca de 161 milhões de reais, num acumulado de pouco mais de 35 milhões de litros extras. Todo esse gasto, além do convencional, acaba como despesa para o consumidor final, que tende a arcar com os custos da logística. Talvez você já parou para questionar algum atendimento oferecido pelo serviço público. Na tentativa de melhorar cada vez mais esse setor, é que alguns eventos trocam experiências. Foi o que aconteceu durante o Eproc Day. Em muitas oportunidades, a sociedade cobra, e com razão, que o atendimento e os serviços oferecidos pelo poder público sejam eficientes como aqueles que a pessoa tem ao utilizar um serviço ou comprar um produto de uma empresa privada. E é nesse espírito que a Secretaria de Administração do Estado promoveu um encontro na Assembleia Legislativa. Mostrar como que o Estado está organizando seus processos, estruturando junto com os órgãos, repensar os processos para que a gente consiga entregar melhores serviços à sociedade, serviços mais ágeis. Nesse mundo que todo mundo tem pressa e urgência de entrega de resultado, o Estado não pode ficar para trás. O evento, chamado de Eproc Day, Encontro de Gestão de Processos de Negócios do Governo de Santa Catarina, foi a maneira encontrada pelos gestores para trocar experiências com os diversos setores da administração estadual e mostrar os resultados já conquistados nos últimos cinco anos. A gestão de processos é fundamental em qualquer ramo de negócio. E essa é uma missão que nós recebemos lá no início da gestão. É um dos projetos da Secretaria de Estado da Administração. Então, ou seja, mapear e identificar quais são os processos vai otimizar, sob maneira, os serviços prestados. Ou seja, a função da administração pública, do Estado como um todo, é prestar um serviço público de qualidade. E a gestão dos processos vai ao encontro desse objetivo. Com grande experiência na consultoria de empresas tecnológicas em todo o país, Maurício Bittencourt trouxe a experiência do mundo corporativo para a abertura do evento. São práticas muito utilizadas nas empresas privadas há muitos anos e também já usadas nas públicas, né? Mas como a gente pode incentivar e trocar experiências aqui no evento para que as organizações possam fazer uso dessas técnicas e também incentivar outras pessoas, outros grupos aqui a criar seus escritórios de processos, montar suas cadeias de valor. Um dos exemplos utilizados durante o evento foi o programa de atendimento a vítimas de violência, que reuniu órgãos do Estado e que permite acelerar a resposta que cada setor precisa dar para atender o cidadão. Saúde, segurança pública, bombeiros, polícia militar, Instituto Geral de Perícia e a Secretaria de Assistência Social. Então, cada um já tinha o seu protocolo individualizado, porém não existia uma coordenação, né? Então a gente está colaborando junto com eles para que esse protocolo seja integrado e envolva todas as secretarias para quando um cidadão tiver que ser atendido por esse protocolo, cada órgão saiba exatamente o seu papel e o momento que ele tem que atuar. Depois do intervalo coronavírus, nova variante. da Ômicron já tem vítima em Santa Catarina. Voltamos. Você sabia que o Brasil é o quinto país com maior incidência de diabetes no mundo? A estimativa é que cerca de 17 milhões de pessoas vivam com a doença. E os números são preocupantes. Até 2030 deve chegar a 21 milhões e meio. No mundo, passamos de 151 milhões de diabéticos em 2000 para mais de 463 milhões neste ano. E hoje, Dia Mundial do Diabetes, vamos saber mais sobre a rotina de quem desafia contra a doença. Carlos José é servidor público. Tem 58 anos de idade e trabalha como motorista. Ele lembra bem quando, seis anos atrás, descobriu que tinha diabetes. Num exame rotineiro, aquele de sangue, né? O meu médico constatou que estava alta a glicose. Então ele falou, pediu que eu fizesse o exame para comprovar. E comprovado, através do exame, que estava com diabetes. E para o Carlos, a diabetes chegou sem avisar. Eu nunca senti nada. Nem sede, nem tontura, nada. Eu, até hoje, me sinto normal. Nunca, ela não apareceu, não tem maneira. Então é uma doença silenciosa. Conforme o Ministério da Saúde, a diabetes é causada pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A diabetes tipo 1, mais rara, aparece geralmente na infância ou adolescência. é causada pela destruição das células produtoras de insulina e atinge entre 5% a 10% dos diabéticos. Já a diabetes tipo 2, presente em 90% dos casos, ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. Nesse caso, a doença está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor. Porque aí tu interfere com a evolução da complicação. Ah, você tem diabetes, glicemia está 250. O que você deve fazer? Ah, cuidar da alimentação, não transgredir muito, tentar perder peso e fazer atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, a gente melhora a nossa insulina. Muitas vezes, a diabetes se instala de forma silenciosa, sem aparentar sintomas. Mas algumas vezes, eles aparecem. Infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas ou formigamento nos pés. Comemorado em 14 de novembro, o Dia Mundial de Diabetes reforça a importância de iniciar o tratamento assim que a doença for detectada, para não haver complicações. Cuidar da alimentação, usar medicamento, fazer exames oftalmológicos com frequência, cuidar dos pés, porque o pé ainda é uma das grandes complicações do diabetes tipo 2, que a pessoa às vezes tem um machucadinho lá no dedinho do pé, não sente muita dor, porque o diabetes, com o tempo, ele faz a pessoa perder a sensibilidade, principalmente nos pés. E aí ele pode ter uma lesão no pé e quando olhar já é obrigado a fazer amputação. Porque o diabetes é a principal causa de amputação, é a principal causa de cegueira. Então, são no mundo inteiro. Depois que descobriu a diabetes, o Carlos mudou a rotina. Com medicamento, exercício e alimentação adequada, ele vem conseguindo conviver com a doença e se sente muito bem. Faço todos os dias, no caso, eu tenho uma medicação de manhã e à noite. Tem pessoas que tomam de manhã, às 12 horas e à noite. Outras, já em grau mais avançado, eu uso a agulha pequena, que é a insulina injetável, que eu até não quis optar pelo remédio, graças a Deus está tendo êxito. Mas daí também é bom frisar. Para que você tenha êxito, esteja satisfatório, você tem que fazer o controle. Caminhar todos os dias é muito bom, ou no mínimo três vezes por semana. E água. Embora diga que o diabético eu sinto muita sede, eu nunca senti. Mas tenho por princípio meu mesmo, todos os dias quando acordo, eu tomo 800 ml de água. Repito duas vezes ao dia. E isso é uma disposição incrível. Me sinto bem. Graças a Deus, a diabetes, ela existe. Mas eu a controlo. Está tudo sob controle. Me sinto muito bem. Pois é. E nesse dia que temos que utilizar exemplos como o do Carlos, para avançarmos na prevenção, nos cuidados e a manutenção de uma vida saudável. Agora vamos falar de Covid-19. Queríamos dar a notícia que não existem mais casos no Brasil. Mas infelizmente, o que trazemos é o contrário. Na semana passada, anunciamos o avanço da doença e a chegada de uma nova variante da Ômicron, a BQ1. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado anunciou agora a circulação aqui em Santa Catarina. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou que a sublinhagem da Ômicron BQ1.1 do coronavírus está em circulação no Estado. Segundo o órgão, cinco pacientes testaram positivo para a doença. As amostras foram coletadas entre os dias 11 e 21 de outubro. A variante é considerada de alta capacidade de transmissão. Entre os municípios onde os casos foram confirmados estão Camboriú, Florianópolis, São José e Joinville. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu duas notas alertando os serviços de saúde. Uma delas traz recomendações sobre o uso de máscara de proteção e o controle da disseminação de vírus respiratórios. A outra é que, com a circulação da doença, é esperado um aumento no número de casos positivos nas próximas semanas. No entanto, não há evidência de que a BQ1.1 esteja associada a um aumento de infecções mais graves, principalmente em pessoas com esquema vacinal completo. Essa sublinhagem tem características similares ao que a gente já está acostumado do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, sendo que a principal característica é essa maior possibilidade de transmissão. Então, as medidas de controle, os cuidados que a gente já tinha, eles são válidos para essa nova sublinhagem. Então, os cuidados com a higiene respiratória, etiqueta da tosse, uso de máscara nos locais coletivos, higienização frequente das mãos, estar vacinado com o seu esquema vacinal completo, inclusive as doses de reforço, vão proteger contra as formas mais graves. Pois é, e o vacinômetro aqui de Santa Catarina aponta uma vacinação em baixa na maioria das situações. A primeira dose, mais de 90%, e as demais, ainda abaixo, chega a ser inferior a 50%. A boa notícia é que chegou vacina para bebês e crianças até 3 anos. No entanto, se não houver vacinação em massa, se a população não buscar, talvez a utilização de máscara seja o melhor remédio nos próximos meses. Ainda falando de saúde, trazemos o destaque do programa Nossa Saúde da TVAL, que tem como pauta o Novembro Azul. Vamos se proteger na terceira idade em relação a câncer de próstata. Acompanhe. No programa Nossa Saúde dessa semana, vamos falar sobre o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Uma doença que se descoberta cedo tem 90% de chance de cura. Quem vai dar todos os detalhes para a gente é o doutor Gilberto Laurino Almeida, médico urologista. Então, não perca esse programa. Apenas 10 a 15% no máximo dos cânceres eles são provenientes de DNA, aquilo que você herda. Ou seja, entre 85% e 90% é cuidados com a saúde. A próstata ela serve para a fertilidade. Sem a próstata o homem não seria fértil. Não tem como a gente ter uma terceira idade saudável se a gente não teve uma primeira e uma segunda idade que a gente cuidou do nosso corpo. A gente só vai colher o fruto se a gente adubou, se a gente regou a nossa plantação. Não adianta, não tem mistério. A gente está vivendo muito mais, as pessoas estão vivendo muito mais. Eu atendo casais com 80, 82 anos, 83 anos com vida sexual. Isso há 10, 15, 20 anos atrás era impensável. Então a gente pode ter uma boa qualidade de vida na terceira idade. Basta a gente cuidar da nossa saúde. Para lembrar, o programa Nossa Saúde foi ao ar às 7h30 da manhã e reprisa às 9h da noite. Então não perca. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você acompanha na nossa programação e no TVA Notícias às 6h30 da noite. Eu volto depois do feriado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.